Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é temosa e desobediente Ela é temosa e desobediente Sobe, 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 o sol já vai surgindo A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é temosa e desobediente Ela é temosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é temosa e desobediente Sobe, 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 nunca está contente Desce, 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 nunca está contente Sobe, 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 nunca está contente Um gatinho era branquinho E no muro se aventurou De repente ele caiu Vermelhinho ele ficou Vermelhinho ele ficou Vermelhinho ele ficou Um gatinho vermelhinho no muro se aventurou De repente ele caiu E verdinho ele ficou E amarelo ele ficou E amarelo ele ficou E amarelo ele ficou E amarelo ele ficou Um gatinho amarelo ele ficou Um gatinho amarelo no muro se aventurou Um gatinho azulzinho no muro se aventurou De repente veio a chuva Chuva, chuva, chuva E branquinho ele ficou E branquinho ele ficou O gatinho se aventurou O gatinho se aventurou E branquinho ele ficou E branquinho ele ficou E branquinho ele ficou E branquinho ele ficou Fazendo chocolate E branquinho ele ficou E branquinho ele ficou Olho de vidro e nariz de pica-pau O coletão está no fogão Fazendo macarrão para o seu hino Puti, puti, perna de pau Olho de quinto e nariz de pica-pau Boletinha, perna de cozinha Fazendo chocolate, aranha e magra Puti, puti, perna de pau Olho de quinto e nariz de pica-pau Boletão, tá no fogão Fazendo macarrão para o seu irmão Puti, puti, perna de pau Olho de quinto e nariz de pica-pau Boletinha, perna de cozinha Fazendo chocolate, aranha e magra Puti, puti, perna de pau Olho de quinto e nariz de pica-pau Bananinha com a mão Bananinha com a mão Bananinha com a mão É a minha refeição Bananinha com a mão Bananinha com a mão Bananinha com a mão É a minha refeição Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Bananinha com mamão Bananinha com mamão Bananinha com mamão É a minha refeição Bananinha com mamão Bananinha com mamão Bananinha com mamão É a minha refeição Parabarap, barap, parabarap, parabarap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Bananinha com mamão Bananinha com mamão Bananinha com mamão É a minha refeição Parabarap, barap